Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Alessandro Neves, projeto Casa dos Clássicos pra falar hoje de Rock 7, pois é grande Rock 7, uma das maiores bandas que eu ouvi, que eu gosto uma da sueca aí, infelizmente acabou porque a vocalista Mary Frederikson faleceu em 2019 e ontem, dia 30, ela faria 64 anos, então eu fiz uma postagem no Instagram e a galera interagiu muito, né, mandou muita mensagem pedindo pra eu gravar alguma coisa do Rock 7 até no meu WhatsApp também, pessoal pedindo Rock 7, enfim trouxe aqui uma coletânea, vou recomendar uma coletânea pra galera aí, de 95, chamada Don't bore us, get to the chorus, que tem os principais hits do Rock 7, né, banda ali dos anos 80, 90 como por exemplo, um hino, uma música lindíssima chamada It Must Have Been Love do filme Pretty Woman, né, uma linda mulher, maravilhoso filme, maravilhosa canção, enfim, casou tem Joyride, tem Almost Unreal, o que mais? Listen to Your Heart, Crash Boom Bang tem Fading Like a Flower, massa, só música massa, quer dizer, vale a pena você procurar aí ouvir, pra você que não conhece muito do Rock 7, pô, ouve aí que é muito bacana disco maravilhoso, que eu tinha, né, não tenho mais, não sei o que aconteceu com ele mas recomendo pra galera ouvir Rock 7 sempre, a gente volta em breve com mais vídeos legais aqui na nossa Casa dos Clássicos, a nossa Casa da Bom Música, valeu galera!